Música Presidente da República declara Timor-Leste saí vítima ba mudança climática. Presidente da República José Ramazorta ható preocupação né ha foi em cima o canar no dar Presidente União Nacional Escuteiro Timor-Leste que unete ele e o Palácio Presidencial. E a ocasião né horta o submovimento Escuteiro Sira a toa sesuho de contribuir para preservar bem no meio ambiente. Nune Timor-Leste labele saí vítima ba mudança climática nebe daudão né saí problema mundial. E Timor-Leste saí vítima ba climate change ba itare e los Timor-Leste de Rai Barbara e vou tirar calcule a Bebeque e na Rua Nulo, Ona, Liutão e quase que o único líder que sempre colhia vai da neve balão la Rona, balão a Lua a Carica mas na Rua Nulo acolhia sempre crise BN1 crise mundial. e a Timor-Leste e tem problema bótero BN1 e nos Timor-Leste, Timor-Ocidental, NTT e Tomat Eastern Indonesia Timor-Leste classifica nessa water stress e então o movimento escuteiro saí de uma bela contribui muito contribui vou até ver prático, realidade e lá o salvo vai ver conferências, fóruns do Iohin colhia com uma ida importante educa a comunidade para poupar BN1 para que a estraga BN1 ou estraga o enxá ou estraga quando Hauhu e a bem matan quedas deseai ao vírus nem macamarão bem matan si contribui para para preservar BN1 ou estraga BN1 apanha lixo lixo é o enxá ralo nesse veneno para BN1 e a mata é BN1 a mata é animal vida animal é BN1 e a... tina seri mai né agora não, estarei ainda não foi ainda não semana corta antes ao bairro Dubai a climate change simeira colhiu mambo a tsunami até de mambo a favor mobiliza desastre natural bato o jaco a união russa bato o bato o jaco favor mobiliza voluntários bato o jaco e... e... e depois infelizmente avarei vídeo russa ruma mata terno e... vida animal belé mata liutão mano si não si acima ba mai buca e... e... mas danibal navio erai difícil eu portanto a... objetivo missão ida missão ida guanaba climate change bameu o ambiente tiarei ideias sal e a tassi e ao mesmo tempo a mim most distribui lixo lixo fati lixeiro e a parte sira que a mim identifica importante e ao mesmo tempo a mim colhi a conaba reflorestação a mim mostralou atividades de reflorestação também terno que ataca unete ali né serviço né lua a reba a reba atividade e a relevância para a condição timor-leste e ao mesmo tempo a mim opta requerimento sira no movimento escuteiro mundial russo da mané a tua teteca reflorestação ida a mim foi da excelência vice primeiro-ministro na qualidade ministro na habitação comunitária a minha visita e reflorestação a plana sira terno e a terno foi chefe estado participa cimeira ação climática mundial sira traduz decisão relaciona o clima o plano credível sira o objetivo principal combate emergência climática não promove ação coordenada sira onde responde para mudança climática Celina Lopes Agustino da Costa Zémen